Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo que está sendo feito no formato vertical. Então vem aqui nos comentários e comenta o que você está achando desse formato. Aproveita e clica no botão se inscrever e clica no sininho que é muito importante para sempre chegar nas notificações daí. Ah, sugestões para as próximas semanas, cara. Porque na semana passada a gente ia fazer um show, nessa semana a gente fez a arte do mundo animal. E na próxima semana eu vou fazer de acordo com a sugestão de vocês, beleza? Com o nosso PixArt aqui, no modo transparente, a gente vai vir aqui e adicionar uma imagem. Essa imagem vai ser nosso fundo azul, um azul bem forte mesmo. Vamos adicionar a próxima imagem que vai ser tipo uma vinheta. Essa vinheta fica muito legal, é um padrão que eu uso em quase todas as artes que eu faço. Ela transforma cores únicas em cores degradê. Vamos aqui adicionar agora um padrão, um padrão que eu chamo de um fundo, mas uma textura, né? Essa textura aqui vai ser essa textura de pet shop que a gente está nessa pegada essa semana. Eu vou deixar aqui na multiplicação e vou adicionar agora a próxima imagem, que a próxima imagem vai ser já do produto. Sendo já do produto eu vou dar uma crescidinha aqui, vou focar aqui, dar um foco nessa peça aqui, ó. Tipo um splash na quina dele. Demolir um pouquinho, legal. Eu vim aqui agora adicionando o balão do preço. Então eu clico aqui, preço do balão, depois eu venho e recorto. Pra que eu consiga clicar nas próximas imagens de baixo, sem muita dificuldade. Isso. Eu vou deixar esse balão aqui embaixo. Depois de adicionar o balão eu já vou partir para o preço, né? O preço é muito importante, tá bem, né? Não é vindo a parada sem preço, papai. Eu sempre utilizo esses padrões que eu deixei já salvos, já prontos, pra que facilite o vídeo. Então sempre eu guardo um preto e um branco. Nessa opção aqui eu vou usar o branco, porque o branco vai destacar muito mais no azul. Vamos clicar aqui na foto pra adicionar o nome da ração, que eu também já deixei salva. Deixei salva ou não deixei salva? Eu não lembro se eu deixei salva. Vamos vir aqui na opção de gostoso, né? Que a gente vai adicionar aqui papinha gostosa. Então vou crescer até aqui. Vou adicionar em mais. Vou colocar aqui agora que papinha. Eu já fiz que papa, na verdade, eu coloquei. Mas seria bom que papinha, viu? Então aí é só você elaborar todo o texto pra depois você começar a fazer a montagem, viu? É muito importante isso. Vamos aqui adicionar agora mais uma imagem, clicando aqui. Essa imagem também é um padrão que eu tô usando muito agora. Pra saber que eu tô usando várias peças em... Eu tô usando vários efeitos em várias peças. E eu consigo fazer muitas coisas, tipo, legais, com os mesmos efeitos e peças totalmente diferentes uma da outra. Após colocar ali o efeito, só precisa agora a gente acrescentar o nome da papa aqui. O nome da papa não, o nome da ração. Que é ma... Vou botar tudo maiúsculo. Magnus... Het. Vamos deixar ela... Com a cor amarela. Então vamos aqui cor. Vamos capturar a cor e captura a cor. Dessa textura amarela aqui. Vamos diminuir. Descer, na verdade. Aumentar o zoom aqui. Dito. Diminuindo. Deixar essa imagem bem aqui, assim, ó. Magnus Cat. Legal. R$10,00. Adiciono aqui uma imagem. Essa imagem vai ser o Splash. Esses Splash... A gente vai rotacionar eles. Vamos cortar aqui pra deixar só 3. Vamos dar um zoom aqui e trabalhar com esses Splashes aqui. Agora acho que eu cortei um desnecessário. Eu não consigo voltar. Vamos ver. Não consigo voltar. Então vamos deixar assim, ó. Tendo um pouquinho o zoom. Vamos deixar esse Splash aqui, assim. Também já vai ficar... Já fica legal. Então, enter. Pronto. É uma peça aqui muito legal. Isso já é divulgada. É... Pra finalizar, é só a gente vir aqui. Com... Com os corações. Ó. Cresce aqui. Vem na borracha. Tira aqui. Aqui já finalizei a peça. Ficou uma peça muito show. Usando as texturas que a gente tá usando essa semana. Então, defendendo o padrão. Esse efeito de Splash é muito, muito legal. A gente tá conseguindo colocar o preço destacado nesse balão. Tá ficando show. Se você também tá achando que tá ficando show. Não se esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho. Para sempre chegar na notificação. Valeu. Aquele forte abraço. E até o próximo vídeo.